Relacionou o confronto entre Mane e Sirene, que acontece com o Dentor Leten e a quarentena Tachitolo, e com a imagem viral e a média social. Segundo o comandante Penetelo Municipal, o Superintendente Euclides Belo Hateten, Penetelo Cebolo rodiloga o processo de investigação, o que é livre ou na Rússia Quarentena. A Sirene comete o crime e a Tachitolo, o que é cumprir o isolamento, o remata, e o médico, o doutor, o atleta para o PNT, o que é cumprir o período de isolamento, o remata, o remata, o teste, o que é negativo, o que é responsabilidade, o ato, o que é cumprir o isolamento, e cumprirmos o processo de investigação, o que é o PNT, o que é a Tachitolo, o que é a Tachitolo. A Sirene comete o Covid-19, o que é o Maktama e a Quarentena, tem que cumprir regras do Ministério Saudí, rodear o ato do crime e a falta em quarentena. Na polão severo, Clementino Maia, Jemén.